O conjunto arquitetônico moderno da Pampulha pode se tornar patrimônio cultural da humanidade, um reconhecimento importante para a preservação que exige obras constantes de manutenção, inclusive no que se refere ao espelho d'água. Com 18 quilômetros de extensão, a Lagoa da Pampulha é uma represa artificial onde deságuam córregos que passam pela região metropolitana de Belo Horizonte. Junto com essa água chegam areia e outros sedimentos, que se não forem retirados periodicamente, causam o assoreamento da represa e comprometem a conservação de um dos principais cartões postais da cidade. Essas fotos mostram a última grande obra de engenharia realizada para desassorear a Lagoa. Ela foi concluída no final do ano passado e retirou 850 mil metros cúbicos de sedimentos por meio de dragagem e escavação. O engenheiro civil que coordenou os trabalhos feitos pela Prefeitura da capital explica que as máquinas se concentraram nos pontos mais críticos. Houve um estudo através de batimetria, nós colocamos na Ilha dos Amores, em Seada das Garças, o ressaca, Corre Sarandi, no Mineirão, aqui em volta do Mineirão e na Delta. É um resultado excelente. Como eu te falei, de 2003 a 2013, nós tínhamos em torno de 850 mil metros cúbicos de materiais. Nós tiramos esse material na faixa de 1,80 a 90 centímetros de profundidade. Se a Prefeitura não toma essa iniciativa de tirar esse material, chega num ponto que a Lagoa pode estar toda assoreada. A manutenção comandada pelos engenheiros deve ser constante. Uma nova licitação deverá ser realizada pela Prefeitura no ano que vem. Fazendo essa manutenção, nós estamos garantindo um espelho d'água bom para a Lagoa. O trabalho dos engenheiros na manutenção da Lagoa da Pampulha tem se tornado cada vez mais importante. O conjunto arquitetônico, que já é tombado como patrimônio do município, do estado e do país, agora concorre ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade concedido pela Unesco. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura já aceitou a candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha, idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, e que inclui edificações como o Museu de Arte, a Igrejinha São Francisco, a Casa do Baile e parte do Espelho d'Água, que banha essas edificações. A categoria de Patrimônio Cultural da Humanidade vai gerar para Belo Horizonte, para o Conjunto Moderno da Pampulha, uma outra instância de proteção, que vai ser essa proteção internacional e um compromisso de proteção desse conjunto por todos os países que são signatários da Convenção da Unesco. Legenda Adriana Zanotto